Abertura 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 Pode repetir Em alto e bom som Eu, Sargento Demetrio Lopes Garcia, sou um porco gordo e idiota. Ótimo. Até que você aprendeu. Já disse tantas vezes. E vai repetir. E não esqueça nada, Garcia. Sou um porco gordo e idiota e não estou apto a servir as forças da Califórnia de sua majestade, o rei de Espanha. E particularmente sob o comando de... Ah, sim, sim. Particularmente sob o comando do distinto capitão Henrique Sanchez Monastario. Por que é que eu continuo com você? Também gostaria de saber isso, capitão. Você é um idiota. Perfeitamente, senhor. Você está me parecendo bem baixo esta manhã, sargento. Por quê? Não pude botar minhas botas, senhor. O que está havendo com seus pés? Eu os machuquei caçando o zorro, a raposa, pelas rochas. Será que não era ele que estava caçando você? Me caçando? Como é que isso seria possível? A mim? Bom, talvez ele tenha sido melhor. É difícil eu caçar uma raposa pelas rochas, comandante. Imagina o ser inútil perguntar se achou alguma pista do Torres. Eu procurei atentamente. Se Dom Inácio Torres estiver entre San Juan Capistone e Santa Bárbara, eu me suicido. Posso pensar em alguma recompensa maravilhosa. Posso lhe oferecer um excelente funeral militar. E não o chame de Dom Inácio. Ele é um traidor e tem a cabeça a prêmio. E ponha logo as suas botas. Meus pés estão doendo. Então corte fora. Zorro parte para a missão. Eu quero ver o capitão. Não pode ver o capitão. Precisa ter uma permissão para isso. Mas eu quero ver o capitão. O que esse idiota quer, hein? Não pode, capitão. Este índio becil diz ter uma informação que quer dar para o senhor agora mesmo. Não, não. Eu não quero dar. Eu quero é vender. Vender? Eu soube que darão 500 pesos pelo senhor Torres, capitão. Sabe onde Torres está? Ele está na missão de San Gabriel. Eu mesmo vi ele lá. Hoje de manhã. Ah. Tome, sargento. Comandante. Quando eu falei em me suicidar, eu estava falando no sentido figurado. Pode colocar isso na minha cela. Mande a cavalaria se aprontar. Partiremos logo. Sim, capitão. Tome. Obrigado, capitão. Distribuição Mega Filmes. Sabe, Bernardo, às vezes é um alívio que você não fale. Veja o meu respeitável pai, por exemplo. Ele fala incessantemente sobre o inútil em que me transformei. Por que está balançando a cabeça? Você concorda com o papai? Está bem, está bem. Livros, violões, vinho, música. Eu sei. De dia. Mas à noite? Ha, ha, ha. Ei, calma com isso. Não podemos chegar à missão tão cedo ou o padre Felipe nos mandará colher laranjas. Não, 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 não. Devemos ser sérios. Eu devo pensar em alguma maneira de tirar Dom Inácio a salvo da missão e levá-la a Monterrey. Você vai pensar em alguma coisa. Versão Brasileira Herbert Richards Me dê essas rédeas. Gostaria de experimentar? Obrigado. Excelente. Bem, talvez não sejam tão doces como as nossas laranjas de Valência, senhor Torres. Padre Felipe, devia se orgulhar do que tem feito aqui. Me orgulho. Na missão de São Gabriel, cresceram os melhores índios do mundo. São os únicos que vão fazer um jardim deste lugar. E agora temos a primeira colheita que não foi estragada pela geada. De cedo para o Ângeles. Depressa, para trás da igreja. Cerque a igreja. Sargento Garcia, se torna a explodir, o senhor vai ser o responsável. Ouviram o que o comandante disse? Cerque a igreja. Bom dia, capitão. Está em busca de bandidos ou trouxe seus homens para pintarem a igreja? Paz em nome de Deus. Paz em nome de Deus. Eu preciso abençoar, padre. Sabe muito bem que estou aqui para prender Torres, em nome da coroa. E estou aqui para proteger esta igreja em nome da cruz. Então o senhor admite que ele está aqui, hã? A verdade é fácil de se admitir, capitão. Não descobriu ainda? O senhor Torres acaba de entrar na igreja. A igreja tem leis absurdas, padre. Não para o senhor Torres. Enquanto ele estiver sob a proteção da igreja, o senhor não o importunará. E se eu resolvesse levá-lo à força? Estamos muito longe de Madrid e de Roma, padre. Certo, mas eu não estou tão longe das paz. Com uma delas, poderia bater em sua cabeça até que meus índios viessem ajudar. Existe alguma lei que me proíba de entrar a hora que eu quiser? Nenhuma. Há muito tempo que o senhor não vem à igreja. Entregue seu sabre, tire seu chapéu e dê uma esmola para os pobres. E desde quando a igreja dá abrigo a um traidor como esse Torres? Há 40 dias, capitão. Vem nos fazer companhia. Ah. Tudo bem. Tudo bem, padre. Por enquanto o senhor venceu. Não fique furioso, capitão. A cruz sempre vence. Mas não pense que vai interferir por muito tempo na justiça real. Deus o perdoe. E se me der licença, contamos com pouca ajuda e há uma colheita que deve ser levada para a bodega antes do anoitecer. Volte a qualquer hora, capitão. Mas espere. Eu não terminei de falar. Profeições quartas e sábados às sete. O que você está fazendo aqui, Dela Vega? Padre Felipe tem laranjas e eu queria comprar algumas lá para casa. Então não sabia que Torres está escondido na igreja? Está. Se eu fosse um jovem que acaba de voltar da Espanha, eu cuidaria da minha própria vida. Oh, padre, não desiste. Que inconveniente. Conveniente. Eu queria trazer Torres da igreja arrastado pelas orelhas. Capitão, se eu fosse um jovem oficial que acaba de ser promovido, eu não ia querer que o Papa e o Rei da Espanha ficassem furiosos comigo ao mesmo tempo. Tenho certeza de que não há nada com o que nos preocupar. Capitão Momastário pode ser um salafrário, mas até ele teria medo de ser censurado publicamente. Se esse misterioso zorro não tivesse me libertado, eu estaria preso até agora. O senhor sabe quem é esse zorro? Não, mas seja lá quem for, eu rezo muito por ele. Diego, meu filho, como é bom revê-lo. Os soldados ainda estão lá fora? Estão sim, todos eles. E o senhor, está bem? Procurei sua filha e já tranquilizei. Muito obrigado, rapaz. Por enquanto, eu acho que estarei a salvo. É claro que está. Mas minhas laranjas, não. A menos que eu vá lá para fora. Poder se estragar, se congelarem esta noite. Vai ficar conosco um pouco, não vai? É claro. Tá. Padre Felipe parece mais confiante do que o senhor. Sim, mas eu não posso passar o resto da minha vida na igreja dele. Quando meu pai souber que está aqui, ele pode levar seu caso ao governador. Não, Diego, eu não quero envolver o seu pai nisto. Você não sabia que eu sou o acusado de traição? Nós sabemos que o senhor não cometeu esse crime. Escuta, Diego, fique fora disso. Qualquer protesto será em vão. Mas alguém tem que fazer alguma coisa além desse zorro. Nos dias de hoje, até mesmo um guerreiro como o zorro será preso cedo ou tarde. Vamos andando. Ordens do comandante. Você aí, do peça. Anda. Anda. Para onde você vai? Não precisa levar isso. Anda. Parem. Não podem fazer isso. Solta esses homens. Não deem atenção. Eu quero que levem todos os índios. Coloquem junto com os outros. O que está fazendo? São minhas crianças. Vivem e trabalham apenas para a missão. O senhor tem sua lei sagrada, padre. Mas eu tenho muitas leis também. Há uma ordem do rei que diz que o comandante pode recrutar toda mão de obra que ele considerar necessária. Capitão Monastário, existem laranjas que devem ser colhidas e levadas para a bodega. E entendo sua fúria contra mim, o senhor Torres. Mas não contra essa pobre gente simples. No momento de fúria, o senhor destruirá o nosso trabalho e fará que eles odeiem o homem branco. Que diferença isso faz? São frutas amargas mesmo. Está vendo, Torres? Vê o que você está causando? Vá até o portão da frente e verá muito mais. Assim que estiverem alinhados, dêem as ferramentas para ele. Eu quero todos trabalhando. Todos prontos para trabalhar, capitão. Ótimo. Eu quero construir uma nova estrada, Garcia. Uma nova estrada? Onde? Podem começar limpando por aqui, por ali e pelo outro lado também. Por aqui, por ali e por lá. Mas, comandante, já existe uma estrada que passa pelo mesmo lugar a tempo. Está bem. Ali. Mas é claro. E com todas essas rochas. Por isso chamamos os índios da missão, seu idiota, para remover as rochas. Por favor, capitão. Por que uma nova estrada? Por conveniência militar, só por isso. E se achar o índio que tocou o sinal da missão avisando da nossa chegada, faça carregar a rocha mais pesada. Sim, comandante. Todos trabalhando. Põe todos para trabalhar. Ande! Agora! Trabalhando! Trabalhando! Calma. Calma. Trabalhando! Trabalhando! Calma! Vamos ter muitos problemas, D. Diego. Padre Felipe! D. Inácio, por favor, volte para dentro. Mas olhe para ele, Diego. O Anastare pensará em um trabalho impossível atrás do outro. Eu não posso deixar que o padre sacrifique todo o bom trabalho que fez por estes índios só por mim. D. Inácio, por favor, fique onde está. Espere, não se precipite. Eu vou mandar Bernardo para casa e ficarei com o senhor. Sim, é ruim. Temos que agir. Volte à caverna e traga o tornado o mais rápido possível. Volte em duas horas. Vá logo. Vá logo. Volte em guerreados, vai te procurar para casa. Anu só, né? Vá, por favor, des lauses. Vai, estamos Kinder. 안되. Consete de morrer. Vá, demas de morrer. Amor, tem menos. Não avisa. Senão, aparenta. Quem está, empresário? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se fizer isso, poderá voltar aos seus livros, né? E não esqueça de estar aqui, em apenas alguns minutos. Não esqueça. Bernardo, você voltou. E o tornado? Está atrás do cemitério? Ótimo, nós temos muito a fazer. Devo achar uma maneira de atrasar monastário. E você, você deve ficar entre as rochas. Sargento Garcia, um esforço extra agora. Mas, capitão, o senhor não viu? Já removemos muitas rochas de um lado para o outro? Exatamente. É por isso que eu quero mais esforço, para colocá-las de volta. Colocá-las de volta? Deste lado, para aquele lado, idiota. E você, não economize o chicote. Um pouquinho de dor sempre acelera o trabalho. Vamos lá. O comandante disse que a estrada deve estar terminada até amanhã. O que é isso? Vim aqui para machucá-lo. Eu só queria saber a sua resposta. Della Vega. Senhor. Ele está rezando. Então não falou com ele ainda? Já sim. Tudo o que o senhor me diz. E parece que o senhor venceu. Então ele vai sair da igreja? Ele disse que precisa pensar. Ele está pedindo perdão por todos os problemas que causou aos índios. É, nesse caso, eu não me importo esperar um pouco mais. Ele sempre gostou desta parte. Foi por isso que me pediu para tocar. Acabe logo com isso. Ah, bom. Ah, tem mais. Ah, ah. Este órgão tem um belo som, não é? Aham. E tem mais. Sabia que faz dois anos que ele veio para esta igreja? Muito interessante. Eles já tiveram tempo suficiente para pensar e rezar. Ah, escute este trecho. Vamos! Parem com este barulho e escutem a música. Oh, Deus! Deus! Lorde! A CIDADE NO BRASIL Não atire! Quantos eles fugiram? Vá atrás deles rápido antes que o comandante descubra. Zagento Garcia! Quem foi que atirou? Garcia, onde está você? O que aconteceu? Eu não sei. D. Inácio, fique aqui dentro. Padre, o que houve? Um soldado atirou em um índio, mas graças a Deus ele errou. Zagento Garcia, pede licença. Eu sei o que aconteceu. Enquanto você estava dormindo, alguns fugiram. Não, não, capitão. O senhor estava ouvindo moço. Será responsabilizado por tudo isso, seu idiota. Cicoteie um índio! Miserável! Me dê um chicote. Eu vou mostrar ao Torres o quanto eu posso. Sr. Torres, veja o que terminou de rezar. O senhor quer olhar para lá? Veja todos eles e o senhor verá o resultado de suas preços. Minha terra, minha vida, não valem nada disso. D. Inácio, não, capitão. Guarda, chame o capitão. Pare com essa brutalidade. Tire as mãos dele. Não, não, patão. A decisão é minha. Eu devo me entregar o quanto antes. Essa era a resposta às minhas preces. Deus é, meu senhor. Sargento Garcia. Então você o pegou, hein? Ele mesmo se entregou, sargento. Não, 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 não. Eu, o senhor, o senhor, o senhor! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.